MÚSICA Aleluia! E é os próximos amados reinados do Senhor! O governo do Senhor! Bendito aquele que vem! Em nome do Senhor! Nos quatro cantos dessa terra, surge o novo sol! Coração dos redimidos, vem adoração! Vários santos restaurados, ouve-se clamor! Diz aí! Bendito aquele que vem! Em nome do Senhor! Os quatro cantos dessa terra, surge o novo sol! Coração dos reivindos Vem adorar, Senhor Dados santos restaurados Houve-se um grito de jubilão Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Vira o coração, Senhor Aleluia Aleluia Aleluia, Senhor Aleluia Aleluia Aleluia, Senhor Os quatro cantos Os quatro cantos dessa terra Possui o novo som É o som dos adoradores Coração dos reivindos Vem adorar, Senhor Dos meus lábios Vem adorar, Senhor Vem adorar, Senhor Vem adorar, Senhor Aleluia, Senhor Coração dos reivindos Vem a adoração Quero ver isso pulou aí Dar os sangres restaurados Obe-se o Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Aleluia, Aleluia Aleluia, Senhor Aleluia Aleluia, 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Sorte, senhor Sorte, Sorte Sorte Amém.